Ambiente climatizado, café fresquinho, moído na hora e o melhor, venha tirar uma selfie no nosso espaço Instagramar. O Instagram tem mais de um bilhão de usuários do mundo, 120 milhões são brasileiros. Estamos à frente de Rússia e Japão. Podia ser em inovação, economia, mas é só no Instagram mesmo, infelizmente. Em 2019, as palavras Instagramável e Instagramar entraram para o nosso dicionário. Isso mesmo, Instagramar é oficialmente um verbo em português. Eu Instagramo, tu Instagramas, ele Instagrama. Nós Instagramamos, vós Instagramais, eles Instagramam. Tudo pode ser Instagramável. Para uma imagem ser Instagramável, ela tem que ter as características que fazem sucesso no Instagram. Pode ser roupa nova, comida diferente, animal de estimação fofo ou até uma foto despretenciosa escovando o dente no espelho. O importante é causar uma invejinha em quem vê o post. Se a imagem não está boa, existe um aliado do Instagramer, o filtro. As empresas perceberam a onda e começaram a criar ambientes Instagramáveis para o cliente sair bem na foto e espalhar a marca delas pelas redes sociais. Se a vaidade move os negócios, como fica aquele dito popular que critica o mundo das aparências? Beleza não põe mesa. Perdeu a validade? Perdeu a validade. Obrigado.